Por se tratar de uma flor rara, acredita-se que o seu cultivo e cuidados é difícil. Porém, trata-se de uma planta recomendável para os iniciantes em jardinagem, pois é de fácil cultivo. Então, se estiver procurando uma flor elegante para renovar o seu ambiente, certamente a orquídea preta pode ser o elemento decorativo que você está precisando. As orquídeas são flores delicadas, mas que são capazes de se adaptar em vários ambientes. Portanto, para ter uma decoração mais duradoura com essa flor, alguns cuidados são necessários. Apesar da fácil adaptação a diversos ambientes, é importante selecionar o solo adequado para o cultivo da planta. Como ressaltamos anteriormente, essa é uma orquídea epífita, que vive agarrada em troncos de árvores, por isso é necessário plantá-la com um suporte boa durabilidade, para sustentar o seu caule que pode ser frágil. Outras alternativas são vasos pequenos de terracota e plástico, pendurados em placas ou árvores. Se a opção escolhida for plantar orquídea preta em vaso, é recomendo utilizar recipientes com furos embaixo e ou na lateral ou que geralmente secam mais rápido. Os de barro e plástico são ótimas opções. Compre substrato com casca de pinus, brita e carvão. Isso vai ajudar a criar o solo adequado para a flor. Por fim, elas são flores que precisam ser protegidas das correntes de ar. Varandas, salas e jardins cobertos são boas alternativas para plantá-las. O indicado é apostar em terra orgânica e que seja drenável. Além disso, como o pseudobubos da orquídea é pequeno, elas não são capazes de armazenar todos os nutrientes essenciais que precisam. Ou seja, são dependentes de adubação semanal, com NPK 20-HIF em 20-20. Esse cuidado na escolha do solo e adubação é fundamental para promover todos os nutrientes que a flor precisa para crescer saudável. Garanta que o solo não fique encharcado para danificar as raízes. Duas etapas de destaque no cultivo da orquídea preta são que as plantas preferem locais com bastante claridade e que gostam de ser mantidas úmidas. Porém, há outro adendo. Não pode ter contato direto com a luz do sol para não queimar as suas folhas. O cronograma de rega deve ser feito de duas a três vezes na semana. É importante regar a planta muito bem. Sempre que o substrato estiver seco, usar o dedo ou um palito de sorvete no vaso é uma boa dica para ver se no fundo do vaso ainda está molhado ou não. Dica extra, pode borrifar água nas folhas com frequência, pois aumenta a umidade relativa do ar. Geralmente, o pico de floração da flor acontece no mês de julho, porém não é uma data definitiva, visto que é uma planta que pode gerar flores em diversas outras épocas do ano, inclusive mais de uma vez por ano. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.